E aqui no P1 Abreu seu O do Velo não deu não Eu mandei sair no bloco dele e ele não falou nada Eu as pessoas em um dos palestros Boa coisa desviada Toda vez ele faz isso Mano, que eu to vendo que não tem cara com nós, não não sei se tem vergonha de falar pô mano tô saindo e tal eu acho que eu é porque eu comprei o primeiro mas o primeiro que tava lá não é porque assim quando a gente tava fazendo ali na linha a gente comprou o primeiro e foge entendeu tá aham morreu com o dinheiro aí eu comprei o primeiro que tava na lista não mano eu tenho que ficar chateado velho naquele caso ali é eu era o outro vídeo aí tinha ou que tava com muito dinheiro que era o quadro que eu não queria fazer outro ou era um cara que jogava bem mas eu não queria levar todo mundo porque eu quero meu chato eu fiz o que eu vou trazer eu vou fazer mais dinheiro eu faço mais bom então é peraí 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 tipo não tinha como eu trazer ele não tinha dinheiro eu vou fazer ele não é bom não não ele é bom e é bom você era melhor você só que você tá aí depois que eu trouxe o fiel esse ataque aí não avisou ele matou em você eu também morri tá chegando na compra embaixo para comprar hotel o ataque não é só tá aí eu só tava esperando vocês falar para o ir lá o bar é uma coisa que você não tem que vai jogar um chão eu não vou pegar ele não vou pegar o chão eu não sei o que você vai roxando Marquei, marquei, marquei o cara Mano, eu tô morto do morto Eu finalizei um deles, eu finalizei um deles É, foi o que eu matei Cai o cara e o parceiro dele Calma, calma, calma Derrubei um Morreu Estourei o outro Vai ver daqui, para Eles estão ali dentro Derrubei um Marcando o resto desse esquadrão no mapa Vem cá, time, vem cá, pode vir na caixa Estou precisando de ajuda também Ah, eu vim pelo lado Eu ia pegar ele de lado aqui Não, não, já juntou muito Ai, tá aqui ainda, tá aqui ainda Pegou? Ele entrou no estacionamento Ele entrou no estacionamento Tá aqui, tá aqui Tá perto da pilatra Boa, padoba A caixa, eu não vou nem catar ela Que isso, Fadovino Fadovino Nossa, eu sobrevivi contra esses caras ali agora Puta que pariu Vamos lá na caixa, esses meninos da cover Eu tô com o loadout, mas eu vou pegar as skills Tem cara lá, nem vou Fodei Tem hora que ele gosta de roxar E o maluco tá aqui, mano Tá aqui na água Morreu Morreu Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tô chegando, tô chegando Vem pra lá, vem pra lá Caio Cadê? Ah, ele tá um... Ixi Pô, ele tacou O arroba, ele tá no telhado Tô mirando Tô passando, pra passar Caralho mano, os cara ruxa em mim, eu fiquei no prejuízo ainda, vamo embora, peguei o mochilão Vamo ver ele lá de... Ei Biel, acho que é na esquerda Biel Que? Que? É o maluca que tirou ele Ah, tá com o bagulho, eu ia pegar o reabastecer É, eu também tava querendo reabastecer Cadê o reabastecer? Tá em cima Biel Aí foda que começa É aqui, aqui Biel Tem um rapel aí ó O rapel é aqui ó Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Ah mano, quer saber? Vamo embora agora, já tá muito atrás Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Já sei até onde que vai Poxa, fizeram a volta aí por cima, hein? Dentro Pera, eu errei o caminho Ai caralho, tá dando... Meu controle tá puxando pra cima mano, que desgraça Tem cara aqui na loja Deu muita bala nele Tem cara comigo aqui ó Tô com você, mano, tu tá onde? Não, tem cara aqui na água Não, tem cara aqui na água Ah, tu tá na água Tem cara aqui ó, ele vem na água aqui ó Tá bom, eu não fiz jeito Ele tá aqui sim, padrão Putz, tem um cara aí também Vou pegar ele, vou pegar ele Eu vou descer aí agora, nele Tá bom, vai, 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 vai Ele tá atirando em mim, tá atirando em mim Putz que pariu Já da puta tá de dojo Aí o cara me troleu Se eu tivesse caído antes eu pegava ele costa mano Falta bola Falta bola Fã de inimigo no ar Não acabou, ajustando os preços Cadê ele? Conseguiu pular Hummm Aonde tá lá? Tá marcado, vou descer ali Ele tá na água Tá aqui ó Não, tem um em cima Ei, pique quieto Derrubei, derrubei, derrubei Tem um em cima frente Tem um em cima frente Tem um em cima frente comigo Usa o mapa tático pra achar o resto deles Aqui, aqui ó Ah, eu não vou te salvar não, padrão Não, precisa não Matou ele Matamos 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 Os inimigos mobilizaram uma estação de compra Já veio que tinha aquela serinzinha lá Sorte aí É que eu tava morrendo na água mano Não é nem pelos seus caras É pela água, entendeu? Foi mesmo Olha a estação de compra que os caras chamou Tô sem blindagem nenhuma Eu também Eu também Dá pra comprar aqui, vou comprar Ah, perdi, perdi aqui Comprei também o que eu tava precisando Cadê vocês? Vou soltar aqui na água Última munição Eu tava precisando Peguei que eu vou soltar de placa Pegou? Peguei Peguei Ai, milada de mim e na direita Ih, caralho Tomei os jantar Germeck Ai... tô vendo Que que pariu Ah!!! Tem cara aqui Sem cara aqui Tem cara aqui Ai, que skit Muito bom Cara, é igual de time Cês é foda, mano Mano, tem que passar aqui pra dentro, ó Na cação verde Tá sem Tem cara aqui? Então volta pra cá, moço Não é uma ideia, eu percebi que vocês estejam junto comigo É porque tu falou e já foi, viado Fecha a porta Tem ninguém aqui na área, drone bomba Tá aqui atrás Por que não marca, o seu nome não tava aparecendo aí, pra mim Eles tão na casinha da frente aí Caralho, velho É o drone bomba? Caralho 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 Passei pra cá mano, mas fica meio separadinho aqui, safe é nosso, levei bala, peguei com Coq sou não eu, ai, to muito meado velho, já ouvi um ataque em mim mesmo aqui, vai te derrubar Tô morto, tô morto, tô morto mano, o cara me atirou debaixo d'água, tá de onde que já estava, tão, tão, embaixo do túnel, mano, tá pensando na casa que tem, mano, deixa os caras tentarem, restam apenas 5, termine o trabalho. Uma dupla e dois solos, uma dupla e dois solos. Lá em cima, ele tá lá em cima, viu? Agora tu tinha que ter aquele bagulho de oxigênio e porra, tu se dá barra. Não gasta a máscara não. Duas dupla aqui no outro tempo agora, só duas dupla, uma dupla. Tô com fio, moleque. Caralho mano, esse muleque é meu amigo, de bala, esse muleque ele vai matar caralho. caralho, caralho. E aí é